Irinópolis é um dos municípios que mais recebem turistas em Goiás. A cidade tem 300 pousadas e considerando as casas de aluguel para a temporada, Irinópolis chega a oferecer 13 mil leitos de hospedagem. Mas desde 25 de março, o turismo foi suspenso por aqui. Para a reabertura, donos e funcionários de pousadas, hotéis e atrativos naturais passaram por um treinamento sobre os protocolos de higiene e limpeza por causa da pandemia do coronavírus. O processo começa um pouco mais lento, principalmente para dormir, porque o nosso cliente é um cliente de proximidade. E muitos passam o dia e voltam para casa, Anápolis, Goiânia e mesmo Brasília. Mas o turista que vem para ficar mais dias, ele ainda demora um pouco, mas vai vir sem dúvida. Um decreto da prefeitura autorizou o funcionamento dos estabelecimentos turísticos a partir dessa sexta-feira. O Yuri é dono de um hostel e para funcionar precisou adaptar tudo. O redário virou decoração no teto. Os móveis da área comum estão distantes uns dos outros e os apartamentos foram adaptados. Mas as reservas ainda são poucas. Ainda não temos muitas reservas efetivadas, mas já temos muita pesquisa pelo WhatsApp, aquela coisa toda. Eu acho que o pessoal está querendo primeiro chegar, querendo ver primeiro, né? Do que antigamente tinha aquela certeza que era chegar. Ah, eu já conheço, vou reservar, vou chegar lá. No primeiro dia de funcionamento, muitos restaurantes não abriram as portas. Mas os que funcionaram tiveram movimento. O Luiz Alberto veio de Rio Verde com toda a família aproveitar o fim de semana. As mesas estão todas com uma distância bem grande, está bem tranquilo, álcool em gel, medindo temperatura na porta, está bem legal. Teve turista que veio de mais longe e ficou surpreso com a beleza de Piri. Viemos de Minas para poder fazer um passeio em Caldas Novas e aí, por indicação, viemos para aqui. Entre aspas, caímos de paraquedas. Porém, se não voltarmos a passeio, voltaremos à mudança, porque não tem base. Alguns turistas aproveitaram a reabertura da cidade e se refrescando nas águas do Rio das Almas. Ah, e você que gosta de contato com a natureza, de respirar no ar puro, pode comemorar. Os atrativos naturais foram reabertos, mas mesmo nesses locais é preciso manter o distanciamento. Além disso, as cachoeiras e trilhas só podem receber 50% da capacidade. A Aline é goiana, mas mora em São Paulo. Ela confessa que está conhecendo as belezas de Piri só agora. A empresária diz que o contato com a natureza faz a alma ficar mais leve. É conexão. Acho que você estar na natureza é você poder se conectar com algo que vai muito além do que a gente vê no nosso dia a dia de trabalho na cidade grande.